Olá meu amigo vendedor, vendedora, gestor, gestora de vendas, empresário e empreendedor, tudo bem? Ano de super-heróis, não entendi ano né? Ano de vilões versus super-heróis Olha pessoal, como eu tenho percebido vendedores olhando para o céu, esperando aparecer o Batman, o Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem de Ferro e assim vai Mas o pessoal está esperando mesmo, o pessoal todo dia fica esperando, hoje eu não vou vender nada, mas vai aparecer um super-herói para me ajudar Por quê? Porque algo vai cair do céu, literalmente, como minha mãe, sua mãe falava Só que posso falar um negócio para você, só para nós dois aqui, não espalha para ninguém tá? Todo esse pessoal aqui está de férias, e o pior, férias indeterminada em tempo para acabar É, férias com um tempo indeterminado para acabar Sabe o que isso significa? Que você sozinho vai ter que lutar contra os vilões? É, contra os vilões, contra o Coringa, contra todos os Coringas e os vilões, os vampiros, os Dráculas que aparecerem na sua vida? De maneira alguma, sabe qual que é o vilão que você, nesse ano de crise, você vendedor, você vendedora, vai ter que lutar? Esse vilão chama-se Crença Limitante, Pensamento Negativo Ah, Andréia, Andréia, para de historinha Não, não é historinha não, o único super-herói que você vai ter que realmente encarar todos os dias do seu lado É aquele cara que você se olha no espelho Esse é o super-herói que vai fazer você vencer todos esses vilões Preço baixo, concorrência, boataria, quebradeira, tudo isso, o único super-herói que o mercado está esperando É realmente que você pegue a sua, sabe a sua, essa bata que está aí atrás Não sei se é bata, essa asa, eu não sei o nome dessa capa empoeirada que está dentro do seu armário Vai lá agora, tira ela do armário, dá uma limpadinha nela, dá uma lavada nela Coloque de volta quando você acorda e vai voar Porque não é dentro da sua toca, da sua casa, que você vai conseguir nada O único super-herói, agora, nesse ano, nesse momento, que o mercado está esperando é você mesmo Você esperar realmente um milagre, de nada adianta Você vai ter que ser esse milagre E posso falar um negócio, independentemente das suas crenças Acredite mais nas suas crenças nesse momento difícil Até porque o meu super-herói, eu não tenho vergonha de lhe falar Que chama-se Jesus Cristo Mesmo você sendo ateu, ou judeu, ou qualquer outra crença em outro super-herói, ou um Deus Acredite no seu Deus, mas vai lá e haja Voe, porque o super-herói desse ano, eu tenho certeza que é você Um forte abraço Do seu amigo André Mortis O eterno, professor aprendiz, que torce muito por você Bezeiro, muito bezeiro Até mais